As pessoas falam, Bia, a pior coisa que você fez na sua vida foi fazer esse negócio de canal no YouTube e contar para as pessoas que você soro positivo. Deixa o like aqui embaixo, o tema de hoje é preconceito. Virou na minha cara e falou assim, eu não vou ficar com uma pessoa podre, bichada como você. Eu sofri muita violência sexual, porque eu não sabia me defender disso, achava que era normal. Ela queria que eu fosse para a igreja, ela queria que eu me batizasse e Jesus poderia matar o vírus. Vivem com a sombra que o HIV é uma doença gay e não é uma doença gay, ela é uma doença social. A AIDS está posto para todo mundo. Foi difícil? Foi. Teve mágoa? Teve. Eu achei que ele me traiu? Achei. Mas são coisas que a gente não quer olhar para isso. Eu só me lembro que eu peguei o exame, estava lá o resultado, HIV. Eu gritava, eu queria me jogar do parapeito do hospital. Foi um processo árduo, bem doloroso e que em vários momentos eu pensei em acabar com isso. Todos nós temos dois passaportes. Um para o espaço da saúde, o outro para o espaço da doença. No começo foi difícil, depois eu deixei a ficha cair todinha e falei, qual o problema? Eu tenho HIV. Desde quando a serologia eu vivia hoje, né? Eu estou aí, né? Não morri. O HIV não é sinônimo de morte mais. Nos anos 80, no início da epidemia, as pessoas morreram e não saibam nem o porquê. A gente nasce militante. Por uma causa você vai ter que ser militante e ativista na sua vida. Por que você se trata um soropositivo diferente? A AIDS não destrói a moral, não destrói a personalidade das pessoas. Olha só, temos que ser respeitados. Quando você fala de HIV, você está falando de vida, acima de qualquer coisa. De ser soropositivo, eu não tenho vergonha, não. Entendeu? Obrigado. 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 Obrigado.